Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! É que foi nas antigas que ela não deu moral Quando o pai subiu, ela se deu mal Pode comprar um jato pra me alcançar Que eu tô lá no alto, não posso te buscar Só posso te falar que se tu perdeu Não vai ser teu trouxa pra tu dominar Se deu moral demais, tu não fazia nada Só dava pé na bunda e me maltratava Agora eu não te quero, pode correr atrás Coitado é o que não falta, as vidas me satisfaz Agora eu não te quero, pode correr atrás Coitado é o que não falta, as vidas me satisfaz Agora eu não te quero, pode correr atrás Coitado é o que não falta, as vidas me satisfaz Sabe fazer direito, sabe fazer gostoso Daquele jeito eu sei o malicioso É que foi nas antigas que ela não deu moral Quando o pai subiu, ela se deu mal Pode comprar um jato pra me alcançar Que eu tô lá no alto, não posso te buscar Só posso te falar que se tu perdeu Não vai ser teu trouxa pra tu dominar Te demoral demais, tu não fazia nada Só dava pé na bunda e me maltratava Agora eu não te quero, pode correr atrás Coitada é o que não falta, as vidas me satisfaz Sabe fazer direito, sabe fazer gostoso Daquele jeito eu cerro e malicioso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau